Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo eu quero passar uma dica rápida sobre Excel Vai ser uma nova série de vídeos que eu quero estar trazendo para vocês Onde eu vou estar gravando aqui rapidamente algumas dicas E falando aqui sobre dicas rápidas mesmo Coisas que são do nosso dia a dia Que a gente vai estar utilizando bastante vezes São coisas que ajudam no dia a dia E a ideia dessa dica de hoje veio das aulas De umas disciplinas que eu estou ministrando Que eu estou dando aula E eu vejo que a galera tem muita dúvida nisso daqui Então eu vou gravar essa dica rápida aqui Mas antes de mais nada galera eu vou pedir para vocês Se inscrever no meu canal Aqui no Java Plugados Divulgar para um amigo aí que gosta da temática aqui do canal Programação, dicas relacionadas a informática E também se inscrever nas outras canais que a gente tem Tem o Game Plugados que eu posto gameplay E tem o Nerdilizando Tudo que eu posto coisas A respeito de animes, mangás HQs, filmes, etc Então vamos lá Eu já trouxe aqui uma planilha pré-montada Deixa eu dar um pouquinho de zoom Que seria uma planilha de gastos De custos no mês Então aqui eu tenho as colunas Preenchida com o mês E os custos nesse mês Então o que eu pretendo fazer aqui Calcular o total, calcular a média O maior e o menor gasto Vão ser quatro fórmulas que eu vou estar abordando aqui com vocês E ensinando vocês a utilizar A primeira delas que é o cálculo total Eu iria somar todos esses campos Lembrando, aqui eu poderia ir preenchendo com mais colunas Com mais valores Mas isso depende do que você quer fazer Como aqui a ideia é uma dica rápida Então eu não vou perder tempo mostrando a confecção da tabela E sim vou usar a tabela pronta Então aqui vamos lá A primeira, então, fórmula que eu vou mostrar para você Vai ser a de soma Onde eu vou somar todos esses campos aqui Desde o B2 Desde o B3 Até o D3 Então, ó Venho aqui na barra de fórmula Que é esse cara aqui Digito o igual Então toda a fórmula no Excel Começa pelo sinal de igual Coloco a palavra soma Abro parênteses E aí eu vou colocar aqui, ó O intervalo que eu quero Então eu vou começar na B3 Pode ver que o próprio Excel Eu já deixo aqui, ó Em azulzinho Indicando que eu estou selecionando esse valor E uso dois pontos Para selecionar um intervalo E vou até o último item do intervalo que eu quero Então eu quero selecionar esse, esse e esse Então eu vou até a D3 Pronto Pode reparar que agora o Excel me mostrou Que é esse intervalo todo aqui Que eu estou pegando e fecho os parênteses Dou um Enter E pronto Fez a soma desses itens Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó Seleciono ele Coloco aqui, ó A cruzinha aqui, ó E arrasto Isso daqui vai replicar a fórmula Para esses demais intervalos Então é uma maneira do Excel ajudar a gente A não ter que digitar novamente Se eu clicar aqui, ó Agora ele está, ó No B4 Até o D4 E assim sucessivamente, ó B5 Até o D5 Então Ele foi replicando para cada linha O Excel já entendeu isso para a gente Como funciona a média, né? Eu quero a média de todos os custos, né? A média dos meus gastos aqui Então a média vai ser a palavrinha média mesmo Venho aqui na barra de fórmulas Chita igual Média Abro parênteses E coloco o primeiro intervalo que eu quero Então vai ser o B3 Dois pontinhos para indicar que eu vou selecionar um conjunto de valores Até o D3 Lembrando que você poderia ter mais colunas aqui com mais valores, tá? Então vamos fazer a média dos gastos de gasolina, mercado e aluguel do mês de janeiro E está lá, ó Pronto Calculado A mesma história, tá? Eu posso vir aqui Clicar aqui E replicar E ele faz a média dos outros também O maior e o menor gasto também é legal, tá? A gente pode usar então aqui Dois Duas fórmulas Uma para achar o maior, outra menor Então por exemplo Igual Maior Opa Como eu dei enter lá na hora que apareceu o maior Sempre vem aqui, ó Na barrinha de fórmula Maior E coloco parênteses Novamente o intervalo que eu quero Então Vamos colocar lá O maior então Do B4 Opa Perdão Do B3 Até O D3 E ele vai pegar o maior valor dentro desse intervalo Opa Deixa eu ver aqui Calma aí que eu devo estar errando aqui O máximo Aqui a fórmula é máximo Então ó É máximo Perdão Não era maior galera Máximo Então o maior valor O máximo valor O max daqui É esse cara aqui ó 650 Certo? Então o maior valor daqui Se eu replicar isso daqui Para os outros O máximo valor O maior valor está aqui Tá? Tá? Então o máximo E aqui o menor valor É o oposto Eu vou usar aqui Igual mínimo Então mínimo Abro parênteses E coloco aqui o intervalo Então de B3 Até D3 Fecho Dou um Enter É agora ele pega o menor valor Então assim Tá feito aí né Se eu reparar aqui ó De cada linha Ele está selecionando o menor valor No caso de ter linhas repetidas Ele Também faz isso Outra dica legal é que Se eu alterar esses valores aqui Por exemplo Ah eu Preenchi errado aqui O mercado aqui não era mil Né? Aqui era por exemplo 800 Eu dou um Enter Ele já refaz todos os cálculos Para mim Porque as fórmulas Automatizam isso né Então se eu vier aqui por exemplo Em junho E falar que eu gastei 1096 de gasolina Tá? Ele faz isso daqui Porque não está cabendo o valor aqui É só eu dar dois cliques aqui E ele já refez todos os cálculos Inclusive máximo Mínimo E assim por diante Tá? Então é bem interessante Tá? Isso daqui Se torna bem legal Usar essas fórmulas Essa foi a dica rápida de hoje Galera Novamente Se inscreve no canal Esqueça de curtir Compartilhar Mandar para a galera de casa A proposta desse quadro É passar esse tipo de dica Assim Mais tranquila Tá? E claro Eu pretendo voltar Com as programações No canal Mas eu estou aqui Me preparando Com um formato diferente Em breve Tem novidades Não esqueça de curtir Compartilhar Comentar Se inscrever no canal Se inscrever Nos outros canais Parceiros Que vai estar aí Na descrição Outros canais Que eu tenho O de games E o de curiosidades nerd E até a próxima dica rápida Falou